Amigos e amigas que acompanham o canal do Liza Demar, grande abraço a todos. Vamos falar da Série B. Terminou neste domingo, 16 de abril, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Promete equilíbrio. Eu tinha dito quando estava fazendo os vídeos da Série B, das contratações, das dispensas, das trocas de treinadores, dos treinadores todos, dos 20 clubes, que esse campeonato ia ser muito equilibrado. Eu entendia que ia ser um campeonato de mandantes, ia ser difícil você fazer pontos fora de casa. Olha, a primeira rodada mostrou muito, mas muito isso. Você vê, tivemos nove jogos nessa primeira rodada. Vamos lembrar que o CRB e o Sport não jogaram nessa primeira rodada. O Sport jogou ontem, ganhou do Retro por 2x1. O primeiro jogo da final é pernambucano. Quarta-feira ele faz o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste contra o Ceará, lá em Fortaleza. No sábado ele faz o segundo jogo da final pernambucano. Então o Sport não jogou a primeira rodada e não jogará a segunda. Depois ele vai se apertar um pouquinho aí, porque ele vai ter que jogar quarta agora o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. No próximo sábado, a segunda partida da final do Campeonato Pernambucano. Aí sim ele vai estrear na terceira rodada, certo? Então só pra gente entender por que que não aconteceu. E aí é um motivo justo. O Sport tá brigando por títulos, o CRB esperou. Bom, nessa primeira rodada dos nove jogos, sete mandantes venceram. Sete. Um empate só. O único time que venceu fora de casa foi o Botafogo de Ribeirão Preto. Foi a Caxias do Sul e venceu o Juventude por 2x1. Veja que a situação foi complicada, hein? E acredito que vai ser a maioria das partidas assim. A gente deve ter um campeonato muito, mas muito equilibrado. E tomara que seja assim. Bom, antes da gente passar pelos nove resultados, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ativar o sininho pra cada novo vídeo você ser avisado. Pedir seu like. E se você quiser a sua opinião, pra gente trocar ideia, que nem a gente faz. Tô acompanhando os jogos. E vou lá no Twitter, no Instagram, Luiz Ademar.JR. Metendo meus palpites. Bom, gente. O campeonato começou na sexta-feira. Com dois paulistas em campo. Um em Campinas, Guarani, 19 horas. E depois o Itu. Em Itu, o Ituano. Guarani enfrentou os Lavaí. Fez 4x1 no Lavaí. Olha. O Guarani estreando o técnico Bruno Pivete. O Alex, que já não fez um bom campeonato catarinense pelo Havaí, tomou de 4x1. E o Ituano fez 2x0 em cima do Ceará. É. Ituano já tinha eliminado o Ceará na segunda fase da Copa do Brasil. Lembra? Jogo único. O Ituano venceu e eliminou o Ceará. Agora o Ituano começou com 2x0 em cima do Ceará. Os dois mandantes, os dois paulistas, venceram. No caso do Guarani, 4x1. O primeiro gol do Campeonato Brasileiro da Série B foi do Matheus Barbosa, o volante. Um golaço, um chute de fora da área no ângulo. Ele fez 1x0. O Guarani foi melhor em campo. Tomou conta da partida. E primeiro tempo 1x0. Achei que foi até barato. Veio o segundo tempo. O Alex fez duas substituições. Uma delas foi o colombiano Santiago Patino. que saiu do banco de reservas, né? Ele entrou e fez o gol de empate aos 8 minutos do segundo tempo. O passe do Júlio César. O Patinho foi lá e fez 1x1. Bom, o jogo começou a ficar um pouco mais equilibrado. Equilibrado. O Guarani começou a mexer também. E aí, aos 30 minutos do segundo tempo, o Bruninho. O Bruninho num passe do Regis. O Regis reestreou pelo time. Os caras chamam o Regis de Messi careca. Lógico que é uma brincadeira e tal, né? Mas o Regis também entrou animado e meteu uma bola no Bruninho. O Bruninho fez 2x1. Aí, o Beric, que tinha entrado no lugar do Bruno Mendes, fez 3x1 aos 38. E o Regis cobrando em pênalti. O Regis que entrou no intervalo no lugar do Bruno José. Cobrando o pênalti, fez 4x1. Sacramentou a primeira vitória. Guarani 4x1. Tava vendo na internet, né? No Twitter, os torcedores do Havaí e tal. Vai cair a imprensa lá. Calma, gente. Primeira rodada, né? É que 4x1 fica uma coisa... O Guarani, principalmente, que tava 1x1 até os 30 do segundo tempo. Mas, enfim, Guarani 4, Havaí 1. Depois, na sexta-feira, ainda lá em Itu, o primeiro tempo mais equilibrado, mas com o Ituano criando um pouco mais. O Ituano criando um pouco mais. E aí, depois de uma cobrança de falta do lado direito, na disputa do Quirino com o Igor, o Igor fez gol contra o Ceará. Isso aos 38 do primeiro tempo. Jogo que vinha equilibrado. O Ituano, depois, criou um pouquinho mais. Veio o segundo tempo e o Ceará tomou conta do jogo. O Ceará corpou, criou mais. O Ituano apostou no seu sistema defensivo. O mesmo sistema defensivo que eliminou o Corinthians nas quartas de final do Campeonato Paulista. O mesmo sistema defensivo forte que ficou 0x0 com o São Paulo no Murumbi, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. E aí, foi batendo, batendo, batendo na parede e não conseguia. Fez umas substituições também o técnico do Ituano, que é o Gilmar Del Pozo. E aí, o Bruno Xavier, que foi vice-campeão paulista com a Água Santa, ele entrou no segundo tempo. Aí estava fresquinho, ele entrou no lugar do Quirino, inclusive. Foi lançado em velocidade. Rapaz, fez um golaço. Lançado em déficit. Deu um drible, mais um drible humilhante, cara. Ele deu um drible humilhante entre as pernas do Richardson. E aí, deu um tapa na bola, 2x0 para o Ituano. Com público nos dois jogos pequenos, viu? Guarani, 3x569. Em Itu, 1x151. Público dos dois times. Achei pequeno para a primeira rodada da Série B. Aí veio o sábado, o Novo Horizontino, outro paulista, entrou em campo lá em Novo Horizonte. Também 4.492 pessoas apenas. Bom, pois bem. O Edson Dona, o Eduardo Dona, de cabeça, numa cobrança de escanteio do Lourenço, fez 1x0 com 8 minutos de jogo. E aí, o Heverson, do Novo Horizontino, foi expulso com 21. 21 do primeiro tempo. O VAR chamou porque ele pegou realmente por trás ali uma falta, meio não, totalmente desleal, né? Foi expulso. Com 1 a menos, o Novo Horizontino até que foi valente. Mas o Paredes, o Guilherme Paredes, aos 50 do primeiro tempo, fez 2x0. Veio o segundo tempo, o Eduardo Batista mexeu no time. O Claudinei Oliveira também. E o Novo Horizontino, com 1 a menos, ficou em cima, ficou em cima, ficou em cima. Parou, administrou mais o resultado. O Vila Nova, o Adriano Martins, de cabeça, acabou descontando no finalzinho do jogo. Mas Vila Nova fez 2x1, começou bem fora de casa. E o Novo Horizontino, vice-campeão, que eu entendo que tá com um bom time, claro que não dá pra você fazer uma análise precisa quando você perde um jogador expulso com 20 do primeiro tempo, né? Aí fica confuso. Bom, outro paulista em campo, aos 17 do sábado. Esse foi às 16, Vila Nova 2, Novo Horizontino 1. O Mirassol que ganhou da Chapecoense por 1 a 0. O Ricardo Catala lá no Mirassol fazendo um trabalho fantástico. O atual campeão da Série C é vice-campeão do Torféu Paulista aqui, que era o antigo Troféu do Interior. Aí virou Taça Independência e tal. Ele perdeu a final nos pênaltis para o São Bernardo, mas o Catala tá lá fazendo um bom trabalho. O Argel começou um trabalho na Chapecoense. 1.830 pagantes também. 1.830 pagantes. E o Mirassol foi melhor no primeiro tempo, mas as duas equipes criando pouco, finalizando pouco. No segundo tempo, o Gabriel, o Camisa 10 que colocou o Camilo no banco, fez um golaço em jogada individual, pá, 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 fez um a zero. Aí o jogo ficou lá e cá, lá e cá, lá e cá, e no finalzinho ainda a Chape meteu uma bola no travessão. Mas o Mirassol começou vencendo 1 a 0 em cima da Chape. O jogo com mais gols e espetacular da rodada aconteceu no sábado lá no Maranhão, São Luís do Maranhão, Sampaio Correia 3, Atlético Goianiense 3. O presidente do Atlético Goianiense reclamou com razão com seus jogadores, falou, meu ataque, mas minha defesa, o técnico, o Mozart, campeão, foi campeão, acabou de ser campeão goiano, vai ter que mexer nisso aí, hein? Vai ter que arrumar, contratei bastante e tal, por quê? Gustavo Coutinho fez 1 a 0 aos 23 do primeiro tempo. Aí o Neto Paraíba empatou aos 41, certo? Aos 43, o Luiz Fernando, artilheiro do Vila Nova, fez 2 a 1 pro Vila Nova e foi pro vestiário com 2 a 1. Chegou o segundo tempo, pênalti pro Sampaio. O Ítalo, aquele que foi do Bragantino, jogou no Sampaio, tava no Bahia e tal, foi contratado pra ser a solução do Sampaio, cobrou e o goleiro defendeu, rapaz. O Ronaldo foi lá e defendeu. Perdeu a oportunidade. Perdeu o pênalti, o Atlético fez 3 a 1 com o Raldinei aos 36 do segundo tempo. 36. Mas aos 38, Vinícius Alves fez 3 a 2 e aos 50 do segundo tempo, pro Zagueirão Joécio de cabeça, empatou 3 a 3. Jogo espetacular, revoltante, claro, pro Atlético-Goianiense, torcedor do Atlético-Goianiense, presidente do Atlético-Goianiense, mas pro Sampaio Correia, maravilha. Maravilha, foi uma recuperação fantástica. Aí no sábado à noite, acompanhei 18 e 15, a única vitória, o único visitante que venceu na partida, o Botafogo de Ribeirão Preto. Tinha jogado muito mal contra o Santos e Ribeirão Preto, primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, perdeu de 2 a 0, não jogou absolutamente nada. Mas aí, com o Salatiel voltando, um centroavante, um time um pouco mais ofensivo, o Botafogo, no primeiro tempo, um golaço do Jean Vítor cobrando falta, um golaço do Jean Vítor cobrando falta, ele fez 1 a 0, e o Botafogo foi melhor no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, e o moleque de 17 anos, Juan Pintado, colocou ele lá, começou a rabiscar, 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 fez um gol, driblou o goleiro do Botafogo, aos 6 minutos, e empatou 1 a 1. Aí o Adilson Batista colocou o Gustavo Xuxa em campo. O Salatiel tinha saído no intervalo, que ele estava voltando, ele fraturou os dedos, ficou mais de 40 dias aí fora, aí quando ia jogar contra o Santos, teve um probleminha muscular, aí jogou só o primeiro tempo, veio o Xuxa. O Xuxa brincou de chutar, dando a distância, e chutou uma, o goleiro rebateu, chutou outra, na terceira, depois na comunidade, ele arriscou, bateu de fora da área. É verdade que o goleirão falhou, porque a bola foi meio em cima, mas quando você dá aquela paulada, campo molhado, a bola quica, 2 a 1 Botafogo, Botafogo venceu com merecimento, 3.243 pagantes, só em Caxias do Sul. Lá no Maranhão, 3.290. Vê que os públicos estão sempre abaixo dos 5, hein? Mas, enfim, Botafogo fez sua primeira vitória, e o Pintado vai ter que gramar lá, hein? Juventude, aparentemente, primeira rodada, só me parece um time médio pra baixo. Preocupante. Hoje de manhã, 11 horas, o Criciúma fez 2 a 0 no Tom Benz, até que parece que 2 a 0 e tal, mas o Tom Benz até que deu trabalho, cara. O grande problema é que com um minuto de jogo, lembra o Éder, que no São Paulo não fazia nada, numa jogada bonita do Marquinhos Gabriel, aliás, fez o passe dos dois gols. O Marquinhos Gabriel tocou, e o Éder fez 1 a 0 com um minuto do primeiro tempo. Aí o jogo ficou lá e cá, a chance dos dois lados e tal, beleza, papapá, fomos pro intervalo. Segundo tempo também, na hora que o Tom Benz estava começando até a jogar um pouquinho melhor, o Felipe Matheus recebeu um passe do Marquinhos Gabriel, que fez 2 a 0. E o campeão catarinense, 13.871. Olha, primeira renda acima dos 5 e acima dos 10, hein? 13.871. E aí, o Criciúma fez 2 a 0. À tarde, só pra 1.655 pagantes, lá no estádio do Café Londrina, rapaz, esse jogo na Bandeirantes hoje foi triste, viu? Jogo ruim, jogo a torcida do Londrina vai andando, tudo caminhava pro 0 a 0. Apesar das poucas, mas as melhores chances de gols, foram tudo do Londrina. O ABC preservando até o time e tudo, que jogou a Copa do Brasil com o Grêmio e tal, acabou jogando mais pra defender. E o Londrina, do Galo, estreando o técnico Galo, acabou fazendo 1 a 0 com o Diogo Jardel, que tinha entrado no segundo tempo, aos 43 do segundo tempo. Ele entrou no segundo tempo, cruzamento na área, ele meteu 1 a 0 aos 43, e o Londrina venceu o jogo. E agora há pouquinho, acabou agora há pouquinho, a vitória, do Vitória, em cima da Ponte Preta, por 3 a 0. Olha, se você ver só o placar 3 a 0, você não vê que o jogo tava meio equilibrado, quando o Zeca, o Zeca lateral, aquele que foi do Santos, tá lá na lateral direita do Vitória, foi cobrar uma falta. Cobrar uma falta da entrada da área. A Ponte faz a barreira, põe um cara atrás, todo mundo pula, cara. Todo mundo pula. O Zeca cobrou embaixo da barreira, a bola passou pro cara que tava ali também, e achei que o Kaique França, que é grande goleiro, foi o responsável pelo título da Série A 2, também falhou, e o Zeca fez 1 a 0. Aí a Ponte gramou, 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 teve chance, teve chance, principalmente com o Gé, no finalzinho do primeiro tempo, esse jogo também acompanha na Bandeirantes. O Osvaldo, lembra do Osvaldo, aquele do São Paulo, driblou de lá, driblou de cá, driblou da direita pra esquerda, e bateu de esquerda, no ângulo do Kaique, um golaço, 2 a 0. A Ponte no segundo tempo, foi, 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 não matou, o Rodrigo Andrade aos 40, matou o jogo, fez 3 a 0 por vitória, acabando com a ilusão da Ponte, 3 a 0 contundente. Então, uma rodada, que você for ver, tivemos, é, uma média aí de, de quase 3 gols por partida, deu 2,70, e um jogo a menos, porque CRB Sport, inclusive, não tem data ainda, pra essa partida. Então, Sport, e CRB Sport, não foi, e com detalhe curioso, curioso, hein? Ninguém fez 2 gols, então todo mundo tá com gol, não tem um artilheiro só com 2 gols, todo mundo fez 1 gol, apenas, é um detalhe curioso, ficou assim a classificação, Guarani, Vitória, Ituano, Criciúma, Botafogo, Vila Nova, Londrina e Mirassol, os 8 times com 3 pontos, né? Não dá pra você fazer um G4, se fosse por classificação ali e tal, o Guarani fez 4 gols, o Vitória 3, seriam os 2 primeiros, mas o Ituano ganha de 2, o Criciúma de 2, o Botafogo de 2, enfim, então esses 8 tem 3 pontos, Sampaio, Atlético Goianiense, 9º e 10º colocado com 1 pontinho, CRB e Esporte não jogaram ainda, né? E aí Juventude, Novo Horizonte, no ABC, Chape, Ceará, Pontes, Tombense e Havaí com 0. Se você fosse fazer um Z4, você tinha que pegar a Ponte que tomou 3, o Havaí que tomou 4, o Ceará que tomou 2, Tombense que tomou 2, pra acomodar um Z4. Mas em primeira rodada é sacanagem fazer isso, né? Bom, a gente falou de toda essa primeira rodada, de todos os gols, de todos os detalhes, vamos falar da segunda, eu tenho até anotado aqui, a segunda rodada que vai começar na sexta-feira e termina no domingo. O Esporte jogaria com quem? Deixa eu ver aqui. O Esporte jogaria com o Villanova. Desculpa, esse jogo não vai acontecer, certo? Porque no sábado, no sábado, o Esporte faz a final do Campeonato Pernambucano. Então, na segunda rodada também teremos 9 jogos, o Esporte não estará em campo, e o Villanova, mais o CRB, vai estrear. Ele que não jogou a primeira rodada contra o Esporte, vai estrear na sexta-feira, o primeiro jogo da segunda rodada. lá em Goiânia, contra o Atlético Goianiense. Jogão, hein? Atlético Goianiense, CRB, 16h30, sexta-feira, que é feriado, 21 de abril, tiradentes, né? Então, sexta-feira, 16h30, Atlético Goianiense, CRB. 19h de sexta-feira, lá em Ribeirão Preto, estarei lá pela TV Tati, Botafogo e Sampaio. Botafogo, o único time que ganhou fora de casa, o Sampaio que vem do empate 3x3 emocionante, foi buscar no finalzinho. 21h30 da sexta-feira, Ponte Preta e Criciúma. Ponte Preta que tomou uma surra do Vitória, o Criciúma que venceu fora de casa. Sábado, 11h da manhã, Tombense e Tuano. Tombense perdeu na estreia, Tuano venceu. Sábado, também 11h da manhã, Havaí e Mirassol. Havaí perdeu, Mirassol ganhou. 17h do sábado, 22h, Novo Horizontino, né? E o Juventude do Pintado. Novo Horizontino e Juventude. 18h15, Ceará e Guarani. Ceará e Guarani da sexta-feira. Quarta-feira, o Ceará faz o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste em casa, e aí joga em casa de novo no sábado, 18h15, contra o Guarani. Ceará perdeu, o Guarani ganhou na estreia. Domingo, 15h30, Chape e Londrina. Chape perdeu na estreia, Londrina ganhou. 18h, ABC e Vitória. ABC perdeu, Vitória ganhou. E Esporte e Vila Nova não vai acontecer. Claro, domingão de novo à noite, semana que vem, dia 23, assim que acabar o último jogo, eu venho aqui e traço todo o paralelo da segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando, são 38 rodadas, turno e retorno, os quatro primeiros sobem para a Série A e os quatro últimos descem para a Série B. C, certo? É isso aí. Forte abraço a todos. Até o próximo domingo. Tchau. Tchau.